Quer entrar no grupo VIP do PagodeCast no Telegram? Pra ver aquele videozinho que cê sabe que a gente posta lá das garotas que vêm aqui no podcast? Clique aí no link que tá na descrição ou no topo dos comentários. E vai lá ver como é que cê pode entrar nesse grupo. E eu sempre, como eu tenho o peito grande, fica saindo pra fora, a auréola. Então, sempre ficava no Instagram… Ele quer escapar, né? É, olha lá, ó. Olha lá! Eu nem te arreparo, eu nem te arreparo. Não, não para. Se você não falasse, eu não tinha reparado até agora. Fica dando tampona aqui, fica saindo pra fora. Então, sempre ficava pedindo, sempre no Instagram, eu fico pagando peitinho de graça pros outros. E a galera adora! Nós amamos, né? Aí depois foi tirando, mostrando os peitos e tal, e foi indo. Quantos ml tem de silicone? 480. Caramba! Quase! Quase sim. Não tem como não olhar, né? Ainda mais eu tô aqui de frente. Bem chamativo. Meio litro de mamadeira pra você. Ah, bastante! Tá bom pra você. A galera deve cobiçar bastante, né? Demais. O que eles mais pedem pra você relacionado à comissão de frente? Foi fofo. Foi fofo esse de novo. Eu tava esperando ir relacionado a mamadeira. Eles pedem muito, assim, pra fazer espanhola. É uma, assim, um pouco mais pedida. É o top. Mas eles têm pinto o suficiente pra fazer espanhola. E querer não é poder, né? Isso aí. Querer eu quero, né? Aqui some aqui no meio, gente. Isso. Você já fez uma espanhola humilhante, assim, que você colocou aqui? Não dá, aham. Já tentou? Já, já. Não vai, tá vendo? Tá aqui, tá socando aqui. E nem aparece. Não, cadê? Cadê a cabecinha? É do outro lado, né? Mas já peguei também nos grandão que vem aqui. Ainda dá pra dar uma mamadinha. Ah, é? Qual que foi o maiorzão que você já... Eu nunca medi, mas já... Eu peguei, deixa lá. Dá pra entrar aqui e ainda mamar. É mesmo? Aham, já peguei. Maior que aquela garrafa ali? Cadê a garrafa? Vou pegar aqui. Deixa eu ver. Peraí, gente, ó. É desse jeito? Já peguei. Mas você encara o desafio? Ou você fala... Ah, é que tinha guerreira. Vai que vai. Não teve um que você falou, querido, põe metade só, pelo amor de Deus. Vamos pôr uma pita. Mas é quando é assim, a gente vai conduzindo, né, também. A gente dá os truques da gente, né? Tá. Qual que é o truque? Ah, tu vai por cima, você vai dar uma seguradinha ali, você vai de quatro. E você controla. Todo lugar é lugar, não importa o que a gente está. Todo lugar é lugar, não importa o que a gente está. Todo lugar é lugar, não importa o que a gente está.